Eu acho que talvez esse elemento de alguma dificuldade de compreensão de quem me ouviu eu vou reafirmar e explicar melhor o que eu disse também dizer que quem fez a confusão foram as pessoas do MPLA porque eu fui verificar as redes e foi seu Celso, foi aquelas pessoas habituais que nós já sabemos, nada de especial É comum acusarem a UNITA de alegar sempre fraude É comum esta acusação O que eu afirmei hoje é que nós durante toda a campanha intencionalmente não quisemos falar de fraude e nós intencionalmente falamos da violação às leis nós intencionalmente falamos da violação à Constituição e nós intencionalmente fizemos uma fiscalização em função das leis e da Constituição e portanto abandonamos de algum modo não permitimos a condição tradicional de acusar a facilidade de salgar fraude e no final nós apresentamos provas daquilo que foi o roubo do voto portanto foi tão só esta explicação se alguém não entendeu ou se alguém entendeu intencionalmente mal cá está a explicação complementar não mais do que isto de algum modo as pessoas habituaram-se no passado a que todos os atos de ilegalidade fossem atribuídos a uma expressão exclusiva a fraude nós desta vez substituímos a expressão pelas leis que foram violadas houve violação da lei eleitoral houve violação da lei do registro eleitoral houve violação da Constituição da República houve a denegação de justiça houve a denegação do direito portanto e no final nós apresentamos atas com provas daqueles votos que não foram contados eu quis apenas dizer que nós desta vez levamos a prova à visibilidade de todos e os tribunais fugiram à comparação dos factos portanto não mais do que isso muito obrigado